e aí galera do canal mais um vídeo chegando né vai sentando aí comendo a pipoca que a história grande acabei de lavar as três motos aí chegou esse a s10 ano pintado aí pessoal pessoal né ó cara tá demais olha isso a cor do capô todo paralelo não pelo amor de Deus se chegou esse viajante chama de viajante né aqui só perto da gente vê de cano roupa tal um s10 executivo igual que eu tinha eu possui a ver a preta igualzinha essa só que era 4 por 2 e o pai tinha uma mais azulada né e aqui tá no trampa no trabalho aí ele vende milho pessoal ele me pediu um balde ali no lava jato para molhar o milho aí eu contei a história cara tinha um cara que vendia milho ele parava aqui né começou com uma pampa com uma bicha 4 farol né pegar a placa 2005 a ré tá acendendo tá acendendo só um lado aí contei a história cara ele tinha uma pampa aí começou pegou trocou o carro aí pegou dois carros né ele ia com a F1000 voltava parava um de ré com o outro aqui aí fazer só descarregado da F1000 com a pampa aí dois dias ele ia de novo aí vocês são de onde? Baraúnas 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 é nem Ceará não é... é depois de Ceará é Vente Samilho 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 Pela Vida parece meio ruim de rolante estou para pedir o rolante não, não estou para pedir o rolante aí vai parar ali enrola aí eu disse rapaz, para esse carro aqui e abaixa a tampa que você vende essa carrada ligeira enrola tudo, vai vai, enrola tudo vai enrolar, para o outro lado para o outro lado está de ré aí, não sei o que é o sardinho vai de ré, olha vai de ré e vem de frente para cá aí está de ré até lá vendi a minha com 20 mil quilômetros é vai de ré, dá uma frente para cá e dá uma ré para lá para cima só me escutar que dá certo vai, vem ninguém vem de frente para cá aí manual, né? antena, zona aí eu sugeri a ele, pessoal ele queria aguar os milhos o cara bota ali que você vai vender esse aí ligeiro aí eu dou até um jato nos milhos até no carro aí com o nosso motor, né? é, vai os vidros não baixam não? tem não deixou o nome? ali vou ver já já peraí só vem, estou atalhando aqui enrola mais tem uma pedra ali enrola assim pode enrolar mais ó, vem reto enrola para o outro lado agora pode escorar na calçada agora para o outro lado vai escorar a traseira na calçada pode vir, pode vir 3 metros pode vir enrolado pode vir enrolado para o outro lado para o outro lado vai escorar a traseira na calçada lá pode encostar lá na calçada desfaz peraí para cá agora para cá vamos é brabo vamos é brabo pronto show de bola baixa a tampa mostra que tem milho já é uma água aí no carro para o senhor e no milho tem um jato aí em frente a mangueira vem até aqui eu dou aí um isso é vou pegar o jato ali quer igual milho, né? quer igual milho, né? vou pegar aqui o jato cheiroso meu amigo baixa que é tampa pô, quer a galera para o jato aqui de moto tem uma técnica aí, né? né? se quiser descobrir tudo tirar o papelão aqui vende, viu? eu não vou garantir essa carrada toda hoje não, mas viu? tem um jato aí, né? tem um jato nele, né? tem um jato nele todinho amarrado, né? você pode molhar, né? não afeta não molhar rumo o outro ah, ele aí vendia milho, ó não tá aqui ainda, mano? tá em casa, mano ele tá hospedado aqui eu contei a história rapaz, o cara chegou na pampa aí comprou F1000 aí parava aqui que ranauta vende que sócio 1.6 anos era ele que vende milho tem um jato telha vende mais? não achou milho? e como é que foi? não, a venda eu não fui mexendo venda, sim eu não ia vender 200 espigas 200? agora eu tô achando esse lugar aqui novo pra acostumar assim, a minha hora o pessoal tá com saudade ele vai vender ligeiro hoje eu vendia 200 por dia? é, eu vendia aqui 8,7 800 espigas por dia? é aí ele arrumou um negócio de telha agora, hein? é, aí fracassou fracassou mesmo aí ele se hospedou aí hoje tava com o ano do milho eu contei a história e disse para ali que eu tô rodando o banho no carro todo daí no mínimo e você vende ligeiro ele tinha F1.4 farol algumas pessoas que elas também pegou uma pampa pegou um esporte tá aí ainda não sabe o que tava aí vou pegar ali a mangueira aí galera essa idadezana executiva eu lembro desse ar essas tampinhas aqui a janela traseira do meio abri deixa eu ver ela aqui aí olha o teto ali com aquele console todo a janelinha do meio que abre melancia fechou turbo eletrônico tá aí tá aí pessoal a história do escorte era essa daí ele pegou uma combina sumiu para o farol o escorte ele abria a tampa deixava o milho aqui né aí galera para já aqui para comprar milho aí ele sumiu meio ano apareceu aí vendendo telha depois de oito meses colocou o escorte ali embaixo colocou no caminhão levou para russos e tá aí o final da história e agora tem esse rapaz aqui tá só de viajante né a não ser que ele venda tudo aí que ele goste do local para querer voltar não sei se ele vai desmontar aí aí eu pego o jato vou dar uma aguada aqui no carro e no milho dele acorde agora vai tirar a lona é vai tirar a lona é é vou ver se a mulherzinha vai querer ou não vai se não for querer tem que ter de cozinhar se ela não for querer eu vou comprar doze vai ter para ela mais madura procura aí ali tem uma mulherzinha também pessoal que ela já trabalhou aqui na pousada ela está vendendo canjica ali agora e ela está morando ali onde morava perto do espinho é que era cozida para canjica está muito está selecionada de lá para cá para mim ou para ela aí ela trabalhava aqui pessoal na pousada está vendendo canjica ali e ela está morando agora onde o rapaz do espinho morava ele está morando mais embaixo um espinho que eu sempre eu sempre lavava olha um Peugeot azul como é top é de um nutricionista primeiro e único aqui da é top que linda com o azul e esse led vou mandar até foto para o Fabrício que o pai dele compra bom galera espero que tenham gostado do vídeo como eu disse eu vou puxar ali a mangueira eu acho que não precisa mostrar não vou dar uma guardinha só por cima nessa poeira que tem no paraxote no ar temos vídeo 11 horas 18 horas e 23 horas a gente se vê no próximo vídeo valeu aqui é valente S10 executivo a minha branca eu coloquei um adesivo desse a minha raica é outra branca a minha raica é outra branca a minha raica é outra branca o que eu disse eu vou dar uma cana